Música Salve salve família, aqui é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, essa vez eu tô trazendo aí pra vocês explicações aí sobre a primeira fase aí da batalha do AW Galera, que rolou sexta-feira, se vocês não tão ligados, dá uma olhada aí nos vídeos, tá saindo vários vídeos da batalha O que acontece família? Como vocês podem perceber, saiu só 4 vídeos, se eu não me engano, da primeira fase E foi muito mais vídeos, só que a gente perdeu alguns vídeos galera Que foi a batalha do LC contra o GB, Isa contra GL, se eu não me engano E o Banjar, que foi um amigo que veio de São Gonçalo Contra o Eni, galera, foi uma das batalhas mais bravas que teve da noite, na minha opinião Tem várias batalhas, a final também foi muito brava, vocês vão ver em breve, eu vou estar soltando Mas essa batalha também foi bem brava, porque um moleque que a gente não conhecia realmente surpreendeu a gente Só que infelizmente a gente perdeu essas batalhas galera, por isso que amanhã vai estar saindo na segunda fase Vocês não vão entender muito os MCs que vão estar entrando na segunda fase É porque nós perdemos esses MCs da primeira fase Lembrando que quem passou foi a Isa, que vai estar na segunda fase O Banjar E o LC galera, que também fez uma batalha muito brava contra o Banjar na segunda fase Que vai estar saindo amanhã pra vocês galera E bom galera Lembrando que agora a batalha da DAW vai ter edição toda sexta-feira Não sei se sexta agora vai ter galera, porque vai ser feriado Então bastante gente vai ganhar pra praia e não vai poder estar colando E também galera, eu queria estar mostrando pra vocês aí Como vocês podem ver no início aí o som do amigo Twix Que é um grande parceiro meu Cria comigo, que acabou de sair hoje Espero que vocês dão uma olhada lá no som dele Ficou muito bravo Foi a maior correria pra produzir esse clip Demorou, deu trabalho Então galera, eu quero pedir de coração pra vocês aí Estar ajudando ele, divulgar o som dele Pra ver se a gente consegue chegar a 10k esse mês ainda no som dele galera Agradeço a todo mundo que está vendo os vídeos do canal Chegamos já a 300 mil visualizações Liberamos a monetização do canal galera Agora vamos tentar continuar nesse pic Vamos estar batendo 3 mil inscritos agora Bem provável que eu vou estar fazendo um especial Vou estar convocando aí em si de fora pra batalha Fazendo edição pica galera Então é isso aí galera, só isso mesmo que eu queria trazer pra vocês Essas explicações aí Sobre esses erros que aconteceu com os vídeos galera Então é isso aí galera, muito obrigado Deixa um like, um favorito E eu vejo vocês aí na próxima Valeu galera, abraço E eu vejo vocês aí